Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês os meus cuidados com o meu cabelo atualmente. Então se você aí gosta desse tipo de vídeo, aproveita e já clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e também me segue lá no Instagram que é arroba cerqueira suilã. Então sem mais delongas, bora lá! A primeira coisa que eu gosto de fazer no meu cabelo é olhar como é que está a situação do meu cabelo. Então eu vejo se meu cabelo está ressecado, se ele está muito opaco, se ele está quebradiço. E aí conforme eu vou observando, eu faço a base pra hidratar, ou nutrir, ou reconstruir. Eu vejo qual cronograma capilar eu devo seguir, o que é que meu cabelo realmente está precisando no momento. Meu cabelo aí, ele está muito seco, está muito opaco. Então eu decidi fazer primeiro um pré-shampoo. O pré-shampoo é muito simples. Eu peguei uma máscara de tratamento que já estava bem no fim, uma máscara muito boa de coco. Peguei soro fisiológico e coloquei também o depantenol, uma tampinha só. Depois eu fui mexendo bastante, mexi e vim aplicando no meu cabelo. Ó, como vocês podem ver, o meu cabelo está bem opaco, está sem brilho nenhum, bem ressecado. Então é muito bom você fazer esse passo antes de lavar o seu cabelo com o shampoo. Massageia bastante e aplica bastante nas pontas pra proteger do shampoo. Pré-shampoo aplicado eu prendo e espero só alguns minutinhos. Passado alguns minutinhos, eu lavo com o shampoo. O shampoo que eu vou usar é o shampoo vegano da Gota Dourada. Ele tem o óleo de maracujá e tem o óleo de abacate. Eu umedeço o cabelo primeiro e venho aplicando o shampoo. Um passo muito importante, uma dica boa pra vocês que eu costumo fazer, ao invés de aplicar diretamente o shampoo, porque esse shampoo, pelo menos porque o meu cabelo não foi hidratante, ele deixou bem ressecado, então eu faço uma misturinha usando o depantenol. Então eu coloco a quantidade de shampoo em um recipiente e coloco uma tampinha de depantenol e venho aplicando no cabelo. Então o shampoo fica muito mais hidratante. É uma dica muito boa pra vocês fazerem aí, caso você tenha algum shampoo que não seja tão hidratante assim. Então eu vou massageando somente, aplicando no couro cabeludo, não aplique nas pontas do shampoo. Massageia bem e vou enxaguando. Uma forma que eu gosto de fazer na hora de sair do banho, depois de lavar o cabelo com o shampoo, é colocar a toalha dessa forma que vocês estão vendo aí. Porque a toalha, quando você bota a toalha pra cima, automaticamente faz o atrito no seu cabelo, ativa o frizz e até embaraça mais. Então o método que eu gosto de fazer é botar a toalha pra baixo do cabelo, que vai ficar muito menos embaraçado. Depois eu vou partir pra hidratação. Eu vou usar a máscara de tratamento da Soul Power, que é uma máscara muito nutritiva, a Bostemés. Venho massageando bem o meu cabelo e aproveito também pra desembarassar. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino como desembarassar o seu cabelo certinho, então eu vou desembarassar as pontas até a raiz lentamente. E aproveito também pra fazer um twist, pra conseguir fazer uma divisória, pra não misturar com o cabelo que ainda não foi hidratado. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu quero dar atenção bastante a cada mecha, eu aplico a máscara, desembarasso, massageio novamente e faço um twist. Vem aplicando por todo o meu cabelo. Eu espero por 15 minutos com uma touquinha térmica, desde que eu comprei ela. Ela me ajuda muito na questão de potencializar a máscara de tratamento que eu use. E ela não foi cara, ela foi baratinha. Acho que, se não me engano, foi R$ 8,50. Depois de esperar aqui por 15 minutos, eu vou enxaguar o cabelo. Eu vou desfazendo um twist antes de enxaguar o cabelo. E o cabelo ficou assim, parecendo que fez uma texturização. O cabelo ficou bem legal, eu gostei bastante. Que pena que é uma máscara de tratamento, porque se fosse um creme de pentear, eu acho que eu já deixava assim, porque o cabelo ficou muito bonito, ficou bem texturizado. Depois eu vou enxaguando e vou aplicar o condicionador. Para o condicionador, eu gosto de fazer uma acidificação para selar mais a cutícula. Então, coloco no recipiente um truquinho também, que é uma dica para vocês, o vinagre de maçã, que é ótimo para ajudar a selar a cutícula, porque ele tem um pH muito bom para o nosso cabelo. Depois eu venho aplicando, do comprimento até as pontas. E aí eu espero só dois minutinhos e enxago normalmente. Depois disso, é a hora da finalização. Mas antes eu gosto de aplicar um tônico capilar. Eu venho aplicando só no couro cabeludo e venho massageando. Esse tônico aí você não precisa enxaguar. Ele pode ficar no cabelo normalmente até a próxima lavagem. Então eu vou massageando bastante só no couro cabeludo. E aí eu parto para a finalização. Para finalizar, eu vou usar um creme de pentear da Keraform, o Nutriolios. Vou finalizando normalmente, como de costume, em movimento de pitagem. Finalização feita, eu espero secar naturalmente. E esse é o resultado. Um cabelo hidratado, nutrido. Eu usei o vinagre de maçã. Então o cabelo está bem selado. Cabelo leve, com volume, mas com balanço. Então foi esse nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!